Iniciando a leitura do livro Desenvolvimento e Aprendizagem sobre o Enfoque da Psicologia 2, de Jean Piaget. Este livro está sendo gravado por Mônica Barroso Fernandes, que cede os direitos de sua voz e ele é para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Desenvolvimento e Aprendizagem Item 1, Nota de Rodapé. Este texto foi traduzido por Paulo Francisco Slompe, do original incluído no livro da Lavateli C.S. Stenler F. Reading and Child Behavior and Development, Nova York, Hart Kord, Brace, Janowicz, 1962, que por sua vez é a reimpressão das páginas 7 a 19 de Ripley e Rockcastle. Primeiramente, gostaria de tornar clara a diferença entre dois problemas, o problema do desenvolvimento em geral e o problema da aprendizagem. Penso que estes problemas são muito diferentes, ainda que algumas pessoas não façam essa distinção. O desenvolvimento do conhecimento é um processo espontâneo, ligado ao processo global da embriogênese. A embriogênese diz respeito ao desenvolvimento do corpo, mas também ao desenvolvimento do sistema nervoso e ao desenvolvimento das funções mentais. No caso do desenvolvimento do conhecimento, a embriogênese só termina na vida adulta. É um processo de desenvolvimento total que devemos ressituar no contexto geral biológico e psicológico. em outras palavras, o desenvolvimento é um processo que se relaciona com a totalidade de estruturas do conhecimento. A aprendizagem apresenta o caso oposto. Em geral, a aprendizagem é provocada por situações, provocada por um experimentador psicológico ou por um professor, com referência a algum ponto didático ou por uma situação externa. Ela é provocada em geral como oposta ao que é espontâneo. Além disso, é um processo limitado a um problema simples ou uma estrutura simples. Assim, considero que o desenvolvimento explica a aprendizagem e esta opinião é contrária à opinião amplamente sustentada de que o desenvolvimento desenvolvimento é uma soma de unidades de experiências de aprendizagem. Para alguns psicólogos, o desenvolvimento é reduzido a uma série de itens específicos, aprendidos, e então o desenvolvimento seria a soma, a acumulação dessa série de itens específicos. Penso que essa é uma visão atomista que deforma o estado real das coisas. Na realidade, o desenvolvimento é um processo essencial e cada elemento da aprendizagem ocorre como uma função do desenvolvimento total, em lugar de ser um elemento que explica o desenvolvimento. Começarei então com uma primeira parte tratando do desenvolvimento e falarei sobre a aprendizagem na segunda parte. Para compreender o desenvolvimento do conhecimento, devemos começar com uma ideia que lhe parece central, a ideia de operação. O conhecimento não é uma cópia da realidade. Conhecer um objeto, conhecer um acontecimento, não é simplesmente olhar e fazer uma cópia mental ou imagem do mesmo. Para conhecer um objeto, é necessário agir sobre ele. Conhecer é modificar, transformar o objeto e compreender o processo dessa transformação. E consequentemente, compreender o modo como o objeto é construído. Uma operação é assim a essência do conhecimento. É uma ação interiorizada que modifica o objeto do conhecimento. Por exemplo, uma operação consistiria na reunião de objetos em uma classe, para construir uma classificação. Ou uma operação consistiria na ordenação ou colocação de coisas em uma série. Ou uma operação consistiria em contagem ou mensuração. Em outras palavras, é um grupo de ações modificando o objeto e possibilitando ao sujeito do conhecimento alcançar as estruturas da transformação. Uma operação é uma ação interiorizada, mas além disso, é uma ação reversível. Isto é, pode ocorrer em dois sentidos, por exemplo, adição e subtração. Juntar ou separar. Assim, é um tipo particular de ação que constrói estruturas lógicas. Acima de tudo, uma operação nunca é isolada. É sempre ligada a outras operações. E como resultado, é sempre parte de uma estrutura total. Por exemplo, uma classe lógica não existe isoladamente. O que existe é uma estrutura total de classificação. Uma relação assimétrica não existe isolada. A seriação é uma estrutura operacional natural básica. Um número não existe isolado. O que existe é uma série de números que constituem uma estrutura, uma extraordinariamente rica estrutura, cujas propriedades variadas têm sido reveladas pelos matemáticos. Estas estruturas operacionais são o que me parece constituir a base do conhecimento, a realidade psicológica natural, nos termos em que nós compreendemos o desenvolvimento do conhecimento. E o problema central do desenvolvimento é compreender a formação, elaboração, organização e funcionamento dessas estruturas. Gostaria de rever os estágios de desenvolvimento nessas estruturas, não em cada detalhe, mas simplesmente como uma rememoração. Distinguiria quatro grandes estágios. O primeiro é o estágio sensório-motor, pré-verbal, durando aproximadamente os 18 primeiros meses de vida. Durante esse estágio, desenvolve-se o conhecimento prático que constitui a subestrutura do conhecimento pré-representativo posterior. Um exemplo é a construção do esquema do objeto permanente. Para um bebê, durante os primeiros meses, um objeto não tem permanência. Quando ele desaparece do campo perceptivo, não mais existe. Não há tentativa de pegá-lo novamente. Quando ele desaparece do campo perceptivo, não existe mais. Mais tarde, o bebê buscará achá-lo e achá-lo por sua localização espacial. Consequentemente, junto com a construção do objeto permanente, surge a construção do espaço prático ou sensório-motor. Similarmente, há a construção da sucessão temporal e da causalidade sensório-motor elementar. Em outras palavras, há uma série de estruturas que são indispensáveis para o pensamento representativo anterior. No segundo estágio, temos a representação pré-operacional. O início da linguagem, da função simbólica e assim do pensamento ou representação. Mas no nível do pensamento representativo, há agora uma reconstrução de tudo que foi desenvolvido no nível sensório-motor. Isto é, as ações sensório-motoras não são imediatamente transformadas em operações. Na verdade, durante todo este segundo período de representações pré-operacionais, não há ainda operações como definir este termo a pouco. Especificamente, ainda não há conservação, que é o critério psicológico da presença das operações reversíveis. Por exemplo, se pusermos o líquido de um copo em um outro de formato diferente, a criança está em fase pré-operacional, pensará que há mais em um do que em outro. Na ausência da reversibilidade, não há conservação na quantidade. No terceiro estágio, aparecem as primeiras operações, mas nós chamamos de operação concreta, devido ao fato de que elas operam com objetos e ainda não sobre hipóteses expressadas verbalmente. Por exemplo, há as operações de classificação, ordenamento, a construção da ideia de número, operações espaciais e temporais e todas as operações fundamentais da lógica elementar, de classes e relações da matéria elementar, da geometria elementar e até da física elementar. Finalmente, no quarto estágio, essas operações são ultrapassadas, à medida que a criança alcança o nível que chamam de operações formais ou hipotético-dedutivas. Isto é, ela agora pode raciocinar com hipóteses e não só com objetos. Ela constrói novas operações, operações de lógica proporcionacional e não simplesmente as operações de classes, relações e números. Ela atinge novas estruturas que são de um lado combinatórias, correspondentes aos que os matemáticos chamam de redes, latícias. Por um outro lado, atingem grupos mais complicados de estruturas. Ao nível de operações concretas, as operações aplicam-se a uma circunvizinhança imediata. Por exemplo, a classificação por inclusões sucessivas. No nível combinatório, entretanto, os grupos são muito mais móveis. Estes, então, são os quatro estágios que identificamos, cuja formação tentaremos agora explicar. Que fatores podem ser invocados para explicar o desenvolvimento de um conjunto de estruturas para outras? Parece-me que há quatro fatores principais. O primeiro de todos, maturação, no sentido de Gézel, uma vez que esse desenvolvimento é uma continuação da embriogênese. O segundo, o papel da experiência. Os efeitos do ambiente físico na estrutura da inteligência. O terceiro, a transmissão social em sentido amplo. Transmissão por linguagem, educação, etc. E o quarto, um fator que é com frequência negligenciado, mas que parece fundamental e até o fator principal. Chamarei a este fator de equilibração, ou se preferirem de autorregulação. Comecemos com o primeiro fator, a maturação. Pode-se pensar que esses estágios são simplesmente um reflexo de uma maturação interna do sistema nervoso, seguindo as hipóteses de Gézel, por exemplo. Bem, a maturação certamente desempenha um papel indispensável e não pode ser ignorada. Toma parte, certamente, em cada transformação que ocorre durante o desenvolvimento da criança. Entretanto, este primeiro fator por si só é insuficiente. Antes de tudo, não sabemos praticamente nada acerca da maturação do sistema nervoso, além dos primeiros meses da existência da criança. Sabemos alguma coisa acerca disto durante os dois primeiros anos, mas pouco sabemos nos seguintes. acima de tudo, a maturação não explica tudo, porque a idade média na qual esse estágio aparece, idade cronológica média, varia grandemente de uma para outra sociedade. O ordenamento desses estágios é constante e tem sido encontrado em todas as sociedades estudadas. Foi encontrado em vários países onde os psicólogos em universidades fizeram os experimentos sendo encontrados em povos africanos, por exemplo, nos povos buscomanos, no Irã, sejam em vilarejos como em cidades. Entretanto, ainda que a ordem de sucessão seja constante, a idade cronológica desses estágios varia bastante. Por exemplo, as idades encontradas em Genebra não são necessariamente as idades que foram encontradas nos Estados Unidos. No Irã, na cidade do Teherã, acharam-se aproximadamente as mesmas idades de Genebra, mas há um atraso sistemático de dois anos nas crianças camponesas. Os psicólogos canadenses que fizeram nossos experimentos, Monique Lorando e Fader Adrien Bernard, acharam uma vez mais as mesmas idades em Montreal. Mas quando fizeram os experimentos na Martinique, encontraram um atraso de quatro anos em todos os experimentos e isso a despeito das crianças da Martinique, irem a uma escola organizada conforme o sistema francês e com o currículo francês. E alcançaram, ao fim dessa escola elementar, um certificado de educação primária mais alto. Há então um atraso de quatro anos, isto é, aos mesmos estágios, mas sistematicamente atrasados. Assim, vê-se que essas variações de idade mostram que a maturação não explica tudo. Continuarei agora a examinar o papel desempenhado pela experiência. A experiência de objetos de realidade física é objetivamente um fator básico no desenvolvimento das estruturas cognitivas. Mas, mais uma vez, este fator não explica tudo. Eu posso dar duas razões para isso. A primeira razão é a de que alguns conceitos que aparecem no início do estágio das operações concretas são tais que não posso ver como poderiam ser formados a partir da experiência. Como exemplo, tomemos a conservação de substância no caso de mudança na forma de uma bola de massa, de modelar, plastilina ou argina. Damos essa bola de massa de modelar a uma criança que a modifica em uma forma de salsicha e a ela perguntamos se há a mesma quantidade de matéria, isto é, a mesma quantidade de substância de agentes. Perguntamos também se agora tem o mesmo peso e, por fim, se tem o mesmo volume. O volume é medido pelo deslocamento da água quando colocamos a bola e a salsicha e um copo com água. Os achados que têm sido os mesmos sempre que o experimento tem sido feito mostram-nos primeiro a conservação da quantidade de substância. Aproximadamente aos 8 anos a criança dirá a mesma quantidade de massinha. Somente mais tarde a criança afirma que o peso é conservado e ainda mais tarde que o volume é conservado. Assim, pergunto-lhe de onde vem a ideia da conservação da substância. O que é uma substância constante e invariante quando não possui peso e volume constante? Através da percepção pode-se constatar o peso da bola e o volume dela, mas a percepção não pode dar uma ideia da quantidade de substância. Nenhum experimento, nenhuma experiência pode mostrar à criança que há a mesma quantidade de substância. Ela pode pesar a bola e isso levará à criança que há a mesma quantidade de substância. Ela pode pesar a bola e isso levará à conservação do peso. Ela pode mergulhar a bola na água e isso levará à conservação do volume. Mas a noção de substância é atingida antes da de peso e de volume. Essa conservação de substância é simplesmente uma necessidade lógica. Agora a criança compreende que quando há uma transformação, algo deve ser conservado, pois, revertendo a transformação, pode se voltar à ponta de partida e de novo ter a bola. Ela sabe que algo é conservado, mas não sabe o que. Ainda não é o peso, nem o volume. É simplesmente a forma lógica, uma necessidade lógica. Mas parece-me um exemplo de progresso no conhecimento. Uma necessidade lógica de algo a ser conservado, ainda que a experiência não pode ter levado a essa noção. Minha segunda objeção contra a suficiência da experiência como fator de explicação é a de que a noção de experiência é muito equívoca. Há, de fato, duas espécies de experiências que são psicologicamente muito diferentes. E essa diferença é muito importante do ponto de vista pedagógico. É devido à importância pedagógica que enfatiza essa distinção. Em primeiro lugar, há o que chamarei de experiência física. E em segundo, o que chamarei de experiência lógica e matemática. A experiência física consiste no agir sobre os objetos e construir algum conhecimento sobre os objetos mediante a abstração dos objetos. Por exemplo, para descobrir que este cachinho é mais pesado do que este fósforo, a criança pesa ambos e encontra diferença nos próprios objetos. Isso é experiência no sentido comum no termo, o sentido usado pelos empiristas. Mas há um segundo tipo de experiência, que chamarei de lógico-matemática, onde o conhecimento não é construído a partir dos objetos, mas mediante as ações efetuadas sobre os objetos. Isso não é a mesma coisa. Quando se age sobre os objetos, os objetos continuam aí. Mas há também uma série de ações que modificam os objetos. Darei um exemplo deste tipo de experiência. É um lindo exemplo, pois cujo verificá-lo muitas vezes em crianças pequenas abaixo dos 7 anos. Mas também um exemplo que um dos meus amigos matemáticos relatou-me sobre sua própria infância. E ele data sua carreira de matemática a partir dessa experiência. Quando ele tinha 4 ou 5 anos, não sei exatamente que idade, mas era muito pequeno, estava sentado no chão do jardim e contava as sementes. Para contá-las, colocou-as em fileira, contando 1, 2, 3 até 10. Ao terminar de contar, começou a contá-las em sentido contrário. Começou pelo fim e ainda uma vez encontrou 10. Achou isso maravilhoso que houvesse 10 em um sentido e 10 no outro. Então colocou-as em círculo e contou-as. Daquele modo e achou 10 de novo. Voltou a contá-las em sentido contrário e de novo achou 10. Depois colocou-as em outra disposição, contou-as e achou 10 de novo. Essa foi a descoberta que ele fez. Ora, o que verdadeiramente ele descobriu? Ele não descobriu uma propriedade das sementes. Descobriu uma propriedade da ação de ordenar. As sementes não possuem ordem. Foi a sua ação que introduziu um ordenamento em fileira ou circular ou outro tipo de ordem. Ele descobriu que a soma era independente da ordem. A ordem era a ação que ele introduzia entre as sementes. O mesmo princípio aplicava-se a soma. As sementes não possuem soma. Ela é simplesmente uma pilha. Para fazer uma soma era necessário uma ação. A operação é de colocá-las juntas e contá-las. Ele descobriu que a soma era independente da ordem. Em outras palavras, que a ação de pular junto era independente da ação de ordená-las. Descobriu uma propriedade da ação e não de uma propriedade das sementes. Pode ser dito que é da natureza das sementes deixar que isso seja feito a elas e isso é verdadeiro. Mas poderiam ter sido gotas de água e as gotas não deixariam isso ser feito a elas porque duas gotas mais duas gotas não formam quatro gotas de água, como se sabe muito bem. Gotas de água não deixariam então que isso fosse feito com elas. Estamos de acordo quanto a isso. Assim, não é a propriedade física das sementes que a experiência demonstra. É uma propriedade de ações realizadas fora das sementes. E isso resulta em outra forma de experiência. Esse é o ponto de partida da dedução matemática. A dedução subsequente consistirá na interiorização dessas ações e então da combinação delas sem necessitar de qualquer semente. O matemático não mais necessita de suas sementes. Pode combinar suas alterações simplesmente com símbolos. E o ponto de partida dessa dedução matemática é a experiência lógico-matemática. E isso não é experiência no sentido dos empiristas. É o começo de coordenação das ações. Mas essa coordenação das ações, antes do estágio das operações, necessita ser apoiada em materiais concretos. Mais tarde, essa ordenação das ações leva às estruturas lógico-matemáticas. Creio que a lógica não é um derivado da linguagem. A fonte da lógica é muito mais profunda. É a coordenação geral das ações, ações de juntar coisas ou ordená-las. É isso que é a experiência lógico-matemática. É uma experiência das ações do sujeito e não uma experiência de objetos em si mesmos. É uma experiência que se faz necessária antes que possa haver operações. Uma vez que as operações sejam atingidas, essa experiência não é mais necessária. E a coordenação das ações pode ocorrer por si mesma, sob a forma de dedução e construção de estruturas abstratas. O terceiro fator é a transmissão social, transmissão linguística ou transmissão educacional. Esse fator, mais uma vez, é fundamental. Não nego o papel de qualquer desses fatores. Todos desempenham uma parte. Mas esse fator é insuficiente porque a criança pode receber valiosa informação via linguagem ou via educação dirigida por um adulto. Apenas se estiver num estado que possa compreender essa informação. Isto é para receber a informação. Ela deve ter uma estrutura que a capacite a assimilar essa informação. Essa é a razão porque não se pode ensinar alta matemática a uma criança de 5 anos. Ela não tem a estrutura que a capacite a entender. Buscarei um exemplo muito mais simples. Um exemplo de transmissão linguística. Em meu primeiro trabalho no campo da psicologia da criança, gastei bastante tempo estudando a relação entre a parte e o todo na experiência concreta e na linguagem. Por exemplo, usei o teste de Bort, empregando a sentença. Algumas de minhas flores são margaridas. As crianças sabem que todas as margaridas são brancas. Logo, há três possíveis conclusões. Todo buquê é branco, ou parte do buquê é branco, ou nenhuma flor do buquê é branca. Descobri que até 9 anos isto foi em Paris, de modo que as crianças entendiam a língua francesa. Elas respondiam, todo buquê é branco, ou algumas flores são brancas. As duas coisas significavam a mesma coisa. Elas não entendiam a expressão, algumas de minhas flores. Elas não entendiam este D como genitivo partitivo, como uma inclusão de algumas flores no meu buquê. Compreendiam algumas de minhas flores como sendo as minhas diversas flores. Como se diversas flores fossem confundidas com uma mesma classe. Assim, as crianças que até 9 anos de idade ouvem diariamente uma estrutura linguística que implica a inclusão de uma subclasse em uma classe e, no entanto, não entendem essa estrutura. É só quando elas por si mesmas se apoderam com firmeza dessa estrutura lógica, quando elas constroem por si mesmas, de acordo com as leis do desenvolvimento que discutiremos, que são bem sucedidas na compreensão correta da expressão linguística. Chego agora ao quarto fator que se acresce aos três precedentes e que parece a mim ser fundamental. É o que eu chamo fator de equilibração. Uma vez que já existem três fatores, eles devem de algum modo estar equilibrados entre si. Esta é uma razão para trazer ao foco o fator da equilibração. Há uma segunda razão, entretanto, que parece-me ser fundamental. É que no ato de conhecer o sujeito, é ativo e, consequentemente, defantasiar com uma perturbação externa e reagirá com o fim de compensar e, consequentemente, tenderá para o equilíbrio. O equilíbrio, definido por compensação ativa, leva à reversibilidade. A reversibilidade operacional é um modelo de um sistema equilibrado, onde a transformação em um sentido é compensada por uma transformação em outro. A equilibração, como eu a entendo, é um processo ativo. É um processo de autorregulação. Acho que esta autorregulação é um fator fundamental no desenvolvimento. uso este termo no sentido em que ele é usado na cibernética, isto é, no sentido de processos com retroalimentação, feedback e feedforward, de processos que se regulam a si próprios mediante uma compensação progressiva dos sistemas. Este processo de equilibração toma a forma de uma sucessão de níveis de equilíbrio, de níveis que têm uma certa probabilidade que chamarei de probabilidade sequencial, isto é, as probabilidades não são estabelecidas a priori. Há uma consequência de níveis. Não é possível alcançar o segundo nível a não ser que o equilíbrio tenha sido alcançado no primeiro nível. E o equilíbrio do terceiro nível só se torna possível quando o equilíbrio do segundo nível tenha sido alcançado, e assim por diante. Isto é, cada nível é determinado como o mais provável dado que o nível precedente tenha sido atingido. Como exemplo, vejamos o desenvolvimento da ideia de conservação da transformação da bola de plastilina em uma forma de salsicha. Aqui pode se distinguir quatro níveis. O mais provável no início é a criança pensar em apenas uma dimensão. Suponha-se que haja uma probabilidade de 0,8, por exemplo, de que a criança focalizará o comprimento e que a largura tenha uma probabilidade de 0,2. Isso significaria que de dez crianças, oito focalizariam apenas o comprimento sem prestar atenção para a largura, e duas focalizariam a largura sem atenção para o comprimento. Elas focalizariam apenas uma dimensão ou a outra, uma vez que as duas dimensões são independentes neste estágio. A focalização de ambas ao mesmo tempo tem uma probabilidade de apenas 0,16. Isto é menos do que seja uma dentre as duas. Em outras palavras, o mais provável no começo é a focalização em somente uma dimensão. E, de fato, a criança dirá, é mais comprido, logo há mais na salsicha. Uma vez alcançado este primeiro nível, se continuarmos a alongar a salsicha, chegará o momento em que ela dirá, não, agora está muito fino, então tem menos. Agora a criança pensa na largura, mas esquece o comprimento. Assim, chega-se a um segundo nível que se torna mais provável após o primeiro, mas que não é o mais provável no ponto de partida. Uma vez que a criança se alertou para a largura, voltará cedo ou tarde a se alertar para o comprimento. Aqui tem-se um terceiro nível, onde ela oscilará entre a largura e o comprimento e onde descobrirá que ambos são relacionados. Quando se alonga, faz-se ficar mais fina e quando se encurra, faz-se ficar mais grosso. A criança descobre que ambas dimensões estão solidamente relacionadas e, ao descobrir essa relação, ela começará a pensar em termos de transformação e não somente em termos de configuração final. Agora, ela dirá que quando fica mais comprida, a massa torna-se mais fina. Logo, é a mesma massa. Há mais da massa no comprimento, porém menos na largura. Quando se faz a massa mais curta, ela fica mais grossa. Há menos no comprimento e mais na largura. Logo, há uma compensação. Compensação que define o equilíbrio no sentido que eu defini há pouco. Consequentemente, temos operações e conservação. Em outras palavras, no curso desses desenvolvimentos, encontra-se sempre um processo de autorregulação que chamo de equilibração e que me parece um fator fundamental na aquisição do conhecimento lógico-matemático. Continuarei agora com a segunda parte da minha conferência. Isto é, abordar o tópico da aprendizagem. Classicamente, a aprendizagem é baseada no esquema estímulo-resposta. Penso que o esquema estímulo-resposta, embora não diga que ele seja falso, é que, de qualquer modo, inteiramente incapaz de explicar a aprendizagem cognitiva. Por quê? Porque quando se pensa no esquema estímulo-resposta, usualmente, parte se pensa que primeiro há um estímulo e após uma resposta. É produzido por um estímulo. De minha parte, estou convencido de que a resposta estava lá primeiro, se é que posso me expressar assim. Um estímulo é um estímulo somente na medida em que é significativo. E ele se torna significativo somente na medida em que é uma estrutura que permite sua assimilação. Uma estrutura que pode acolher este estímulo, mas que, ao mesmo tempo, produz a resposta. Em outras palavras, eu proporia que o esquema estímulo-resposta fosse escrito em forma circular. Em forma de esquema ou de estrutura que não seja apenas em um sentido. Eu proporia que, acima de tudo, entre o estímulo e a resposta, haja um organismo. O organismo e sua estrutura. O estímulo é realmente um estímulo apenas quando é assimilado por uma estrutura. E é esta estrutura que produz a resposta. Reiniciando a leitura. Consequentemente, não é um exagero dizer-se que a resposta está lá primeiro. Ou, se preferirem, que no princípio há estrutura. Naturalmente, gostaríamos de compreender como esta estrutura se forma. Tentei fazer isto há pouco, apresentando um modelo de equilibração ou autorregulação. Uma vez que haja uma estrutura, o estímulo produzirá uma resposta. Mas somente por intermédio dessa estrutura. Gostaria de apresentar alguns fatos. Temos fatos em grande número. Escolherei apenas um ou dois e alguns fatos reunidos por nosso colega Smedsland. Smedsland está sediado no Centro de Estudos Cognitivos de Harvard. Smedsland chegou a Genebra há alguns anos convencido, havia publicado isso um de seus escritos, que o desenvolvimento das ideias de conservação poderia ser indefinidamente acelerado através de aprendizagem do tipo estímulo-resposta. Convidei Smedsland a ficar um ano em Genebra para nos mostrar que ele poderia acelerar o desenvolvimento da conservação operacional. Relatei apenas um dos seus experimentos. Durante o ano que passou em Genebra, ele escolheu trabalhar com a conservação de peso. A conservação de peso é, de fato, fácil de estudar, uma vez que há um possível reforçamento externo. Isto é, simplesmente pesando a bola e a salsicha na balança. Logo, pode-se estudar as reações das crianças a estes resultados externos. Smedsland estudou a conservação de peso por um lado e, por outro lado, estudou a transitividade de pesos. Isto é, a transitividade de igualdades. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Ou a transitividade de desigualdades. Se A é menos do que B e B é menos do que C, então A é menos do que C. No que diz respeito à conservação. Smedsland foi bem sucedido, muito facilmente, com crianças de 5 a 6 anos de idade. Ele conseguiu que generalizasse que o peso é conservado quando a bola é transformada em formato diferente. A criança vê a bola transformada em uma salsicha, ou em pequenos pedaços, ou em uma bolacha, ou outra forma. Pesa e vê que sempre é a mesma coisa. Ela afirmará que será sempre a mesma coisa. Não importa o que se faça com o material, ficará com o mesmo peso. Assim, Smedsland chegou muito facilmente à conservação de peso mediante essa espécie de reforço externo. No entanto, em contraste com isso, o mesmo método não teve sucesso para ensinar a transitividade. As crianças resistiam à noção de transitividade. Uma criança predizia corretamente em certos casos, mas fazia suas predições como uma possibilidade ou uma probabilidade e não com uma certeza. Nunca houve essa certeza generalizada no caso de transitividade. Assim, há o primeiro exemplo que me parece muito instrutivo, devido ao fato de que nesse problema de conservação do peso, há dois aspectos. Há o aspecto físico e o aspecto lógico-matemático. Note-se que Smedsland começou o seu estudo por estabelecer que havia uma correlação entre conservação e transitividade. Começou fazendo um estudo estatístico da relação entre respostas espontâneas às questões sobre conservação e respostas espontâneas às questões sobre transitividade. E descobriu que havia uma correlação muito significativa, mas na experiência de aprendizagem ele obteve uma aprendizagem de conservação e não de transitividade. Consequentemente, foi bem sucedido em obter aprendizagem daquilo que chamei anteriormente de experiência física. Isso não é surpreendente, é simplesmente uma questão de observar fatos sobre objetos, mas não obteve sucesso em obter uma aprendizagem na construção da estrutura lógica. Isso tampouco me surpreende, uma vez que a estrutura lógica não é o resultado da experiência física. Ela não pode ser obtida por reforço externo. A estrutura lógica é alcançada apenas através da equilibração interna por autorregulação e o reforço externo de observar a balança não foi suficiente para estabelecer a estrutura lógica de transitividade. Eu poderia dar muitos outros exemplos comparáveis, mas parece-me desnecessário insistir nesses exemplos negativos. Agora, gostaria de mostrar que a aprendizagem é possível no caso das estruturas lógico-matemáticas, mas com uma condição. Isto é, que a estrutura que deseja ensinar aos sujeitos esteja apoiada por estruturas lógico-matemáticas mais simples, mais elementares. Darlisei um exemplo. É o exemplo da conservação do número no caso da correspondência termo a termo. Se dermos a uma criança sete fichas azuis e pedirmos-lhe que coloque logo abaixo outras tantas fichas vermelhas, há um estágio pré-operacional em que ela colocará uma vermelha para cada azul. Mas quando se aumenta o espaço entre as vermelhas, fazendo-as formar uma grande fileira, ela dirá, agora há mais vermelhas do que azuis. Como então se pode acelerar de desejarmos tal a aquisição dessa conservação de número? Bem, pode-se imaginar uma estrutura análoga, mas em uma situação mais simples, mais elementar. Por exemplo, com a senhorita Inhelder, estivemos estudando recentemente a noção de correspondência termo a termo, dando à criança dois copos do mesmo formato e uma grande pilha de contas. A criança punha uma conta com uma mão em um copo e, ao mesmo tempo, uma conta em outro copo com a outra mão. Uma vez atrás da outra, ela repetia esta ação. Uma conta em um copo com uma mão e, ao mesmo tempo, uma conta no outro copo com a outra mão. E via que havia a mesma quantidade de cada lado. Então, escondia-se em dois copos, cobria-se com algo. Ela não mais via esse copo, mas continuava a colocar uma conta nesse copo e, ao mesmo tempo, uma conta no que estava vendo. Então, perguntamos se a igualdade havia sido conservada, se havia ainda a mesma quantidade em um como no outro copo. Então, verificou-se que as crianças bem pequenas, de cerca de quatro anos, não queriam fazer qualquer predição. Elas diziam, antes tinha a mesma quantidade, mas agora não sei. Não dá para ver, então não sei. Elas não queriam generalizar, mas a generalização foi feita a partir da idade de cinco anos e meio. Isto está em contraste com o caso das fichas azuis e vermelhas com uma fileira espaçada, onde não antes dos sete ou oito anos é que as crianças dirão que há mesmo número de fichas. Como exemplo dessa generalização, lembro-me de um menino de cinco anos e nove meses que esteve colocando as contas dos copos durante um certo tempo. Quando lhe perguntamos se ele continuasse fazendo isso durante o dia e a noite e no dia seguinte se haveria sempre a mesma quantia no copo, o menino deu esta admirável resposta. Quando a gente sabe, sabe para sempre. Em outras palavras, este era um raciocínio recorrente. Nesse momento a criança adquire a estrutura, nesse caso específico. O número é uma síntese de inclusão e ordenamento de classe. Essa síntese foi favorecida pelas próprias ações da criança. Criou-se uma situação onde havia uma interação de uma mesma ação que continuava e que era, portanto, ordenada e ao mesmo tempo inclusiva. Tinha-se, por assim dizer, uma síntese localizada de inclusão e ordenamento que facilitava a construção de ideia, de número, nesse caso específico, e então pôde-se encontrar, em decorrência, uma influência dessa experiência sobre a outra experiência. Entretanto, essa influência não é imediata. Estudamos a generalização a partir dessa situação recorrente para outra situação em que as fichas eram colocadas na mesa em fileiras e não é uma generalização imediata, mas é tomada possível mediante situações intermediárias. Em outras palavras, pode-se encontrar alguma aprendizagem dessa estrutura se basearmos a aprendizagem em estruturas mais simples. Nessa mesma área do desenvolvimento das estruturas numéricas, o psicólogo Joaquin Howell, que passou um ano em nosso instituto em Genebra, também mostrou que essa aquisição pode ser acelerada através da introdução de operações aditivas, que é o que introduzimos também no experimento que descrevi há pouco. Howell introduziu, então, de um modo diferente, mas também foi capaz de obter um certo efeito de aprendizagem. Em outras palavras, a aprendizagem é possível se basearmos a estrutura mais complexa em uma estrutura simples, isto é, quando há uma relação natural e desenvolvimento de estruturas e não simplesmente o reforço externo. Agora, gostaria de tomar alguns minutos para concluir o que estava dizendo. Minha primeira conclusão é de que as estruturas de aprendizagem parecem obedecer as mesmas leis que o desenvolvimento natural dessas estruturas. Em outras palavras, a aprendizagem está subordinada ao desenvolvimento e não vice-versa, como já disse na introdução. Sem dúvida, poderá ser objetado que alguns investigadores tiveram sucesso no ensino de outras operacionais. Mas, quando me deparo com estes fatos, sempre tenho três questões que desejo ter respondidas antes de estar convencido. A primeira questão é, isso é uma aprendizagem duradoura? O que permanece duas semanas ou um mês mais tarde? Se uma estrutura desenvolve-se espontaneamente, uma vez alcançada um estado de equilíbrio, ela é duradoura e continuará através de toda a vida da criança. Quando se atinge a aprendizagem por reforçamento externo, o resultado é duradouro ou não? E quais são as condições necessárias para ser duradouro? A segunda questão é, quanto de generalização é possível? O que faz a aprendizagem ser interessante é a possibilidade de transferir de uma generalização. Quando se desenvolve alguma aprendizagem, sempre se pode indagar se isto é uma peça isolada na névoa da vida mental da criança ou se realmente é uma estrutura dinâmica que pode levar à generalização. Então, há uma terceira questão. Em caso de cada experiência de aprendizagem, qual foi o nível operacional do sujeito antes da experiência e que estruturas mais complexas pôde essa aprendizagem alcançar? Em outras palavras, devemos olhar a cada experiência específica de aprendizagem do ponto de vista das operações espontâneas que estiverem presentes no início e o nível operacional que foi alcançado após a experiência da aprendizagem. Minha segunda conclusão é a de que a relação fundamental envolvida em todo desenvolvimento e toda aprendizagem não é a relação de associação. No esquema estímulo-resposta, a relação entre a resposta e o estímulo é compreendida como sendo uma associação. Em contraste com isso, julgo que a relação fundamental é a de assimilação. Assimilação não é o mesmo que a associação. Definirei assimilação como a integração de qualquer espécie de realidade em uma estrutura. É a assimilação que me parece fundamental na aprendizagem e que me parece a relação fundamental do ponto de vista das aplicações pedagógicas ou didáticas. Todas as minhas afirmações de hoje representam a criança e o sujeito da aprendizagem como ativos. Uma operação é uma atividade. A aprendizagem é possível apenas quando há uma assimilação ativa. É essa atividade de parte do sujeito que me parece omitida no esquema estímulo-resposta. A formulação que proponho coloca ênfase na ideia da autorregulação na assimilação. Toda ênfase é colocada na atividade do próprio sujeito e penso que sem essa atividade não há possível didática ou pedagogia que transforme significativamente o sujeito. Finalmente, e esta será a minha última observação, gostaria de comentar uma excelente publicação do psicólogo Berline. Berline passou um ano conosco em Genebra, durante o qual tentou traduzir nossos resultados acerca do desenvolvimento de operações na linguagem estímulo-resposta, especificamente na teoria de aprendizagem de Hull. Berline publicou em nossa série de estudos de epistemologia genética um artigo muito bom sobre esta comparação entre os resultados de Genebra e a teoria de Hull. No mesmo volume, publiquei um comentário sobre os resultados de Berline. Em essência, os resultados de Berline são esses. Nossos achados podem ser muito bem traduzidos com a linguagem Hulliana, mas na condição de que sejam introduzidas duas modificações. O próprio Berline achou essas modificações bastante consideráveis, mas elas me pareceram dizer respeito mais à conceituação do que à teoria Hulliana em si. Não estou bem certo sobre isso. As duas modificações são as seguintes. Primeiramente, Berline deseja distinguir duas espécies de respostas no esquema SR. A primeira resposta, no sentido ordinário e clássico, que chamarei de resposta cópia. E a segunda, que Berline chamou de resposta de transformação. As respostas de transformação, consistem na transformação de uma resposta do primeiro tipo e uma outra resposta do primeiro tipo. Estas transformações de resposta são o que chamo de operações. E pode-se ver imediatamente que isto é uma modificação muito séria da conceituação de Hull. Porque está se introduzindo um elemento de transformação e assim de assimilação. E não mais a simples associação da teoria estímulo-resposta. A segunda modificação de Berline, introduzindo a linguagem estímulo-resposta, é a introdução do que ele chama de reforço interno. O que são esses reforços internos? São o que chamo de equilibração ou autorregulação. Os reforços internos são o que capacita o sujeito a eliminar contradições, incompatibilidades e conflitos. Todo desenvolvimento é composto de conflitos e incompatibilidades momentâneas, que devem ser ultrapassados para alcançar um nível mais alto do equilíbrio. Berline chama essa eliminação de incompatibilidade e de reforços internos. Assim, vê-se que isso é verdadeiramente uma teoria estímulo-resposta, se desejar-se. Mas, primeiro, adicionam-se operações e logo acrescenta-se a equilibração. É tudo o que desejamos. E aí Obrigado.